A gente fez uma experiência bacana, uma experiência com degustação, uma experiência com uma imersão de cerveja artesanal para que o consumidor aguce e melhore os sentidos para estar provando esse produto maravilhoso que é a cerveja artesanal que está crescendo exponencialmente aqui em Curitiba. Então a ideia, na verdade, foi novamente reunir os professores, nossos docentes, em uma atividade divertida, cheia de formações interessantes. Com certeza todos saíram bem satisfeitos com o que foi apresentado. E eu tive uma noite muito agradável, um evento que a associação promoveu, muito, muito agradável, aprendi muito, encontrei amigos, fiz novos amigos. E a associação é isso aí, somos nós que fazemos a associação ter vida. Foi muito interessante o curso, eu aprendi as diferenças entre as cervejas, além da possibilidade de como harmonizar a cerveja. Então foi muito interessante. A experiência foi muito interessante, não só pelo fato de aprender, mas pelo fato também de aprimorar minhas papilas gustativas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto